A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Pastor Paulo e eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para você e também fazer uma oração com você. Mas antes, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para que você venha a ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo no canal. Também aí nos comentários, deixe o seu nome, o nome da sua família e nós estaremos orando e intercedendo por você e por toda a sua casa. Naqueles dias, sendo já tarde, Jesus chama seus discípulos para passarem para outra margem e eles, deixando a multidão, o levaram consigo no barco. E levantou-se uma grande tempestade de modo que as ondas passavam por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Como quatro dos discípulos eram pescadores e entendiam de mar e também de barco, eu imagino que eles fizeram de tudo para tentar resolver aquele problema. Mas tudo o que eles faziam era em vão. Não achavam outra solução, a não ser acordar em Jesus. Mas eles o despertam com uma pergunta, dizendo, Senhor, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve uma grande bonança. Quem sabe, meu irmão, você está enfrentando um problema assim como estava enfrentando os discípulos. Um grande vento também, um grande mar. Quem sabe você tentou solucionar o problema como aqueles discípulos, tirando a água de dentro do barco. Mas quanto mais água eles tiravam, mais o barco se enchia de água. Muitas vezes nós pensamos, diante desses problemas, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não se importa com a situação que nós estamos enfrentando. Mas, da mesma maneira que Jesus olhou para os discípulos e mandou que o mar viesse a se aquietar, que o vento viesse a se acalmar, assim também ele tem poder de fazer nossas vidas. A grande diferença é que os discípulos reconheceram que somente Jesus podia solucionar aquele problema. E no momento em que eles clamaram, no momento em que eles disseram, Senhor, acorda, socorre-nos, porque nós perecemos. Jesus se levanta e manda que o vento venha se calar, que o mar venha se acalmar. Diz a Bíblia que houve-se uma grande bonança. Às vezes o Senhor nos vê quebrando a cabeça, nos frustrando, muitas das vezes até mesmo entrando em desespero. Porque nós enfrentamos uma situação difícil, mas Ele não pode fazer nada por nós, a não ser que nós o convidamos, a não ser que nós o chamamos. Naquele momento que você aceitou Jesus ou que o Senhor Jesus te aceitou, você está fazendo uma aliança com Ele. E esta aliança é até o final. Ou seja, não importa qual é a luta e qual é a dificuldade ou problema que você vem enfrentar, você tem que lembrar que tem alguém que pode pelejar por você. Tem alguém que pode te socorrer. Às vezes existem problemas em nossas vidas que nós conseguimos solucionar, que nós conseguimos resolver. Mas existem momentos que o próprio Deus permite que nós venhamos enfrentar, para que nós venhamos lembrar que nós somos pequenos. Mas o Deus que nós servimos é um Deus grande. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Existem muitas pessoas carregando um fardo muito pesado. Existem pessoas que não conseguem quase caminhar, porque o fardo está tão pesado que estão sufocando. Mas o Senhor Jesus mesmo disse, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, nesta noite, troque o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus que é leve. Peça para Jesus, nesta noite, entrar na tua casa. Peça para Ele mudar a tua vida. Quem sabe, meu irmão, você está enfrentando um problema no teu casamento. Quem sabe você tentou de tantas maneiras, tantas formas solucionar este problema. E você chegou num estado que você diz, eu não sei o que fazer. Quem sabe você está se frustrando com alguma coisa. Você está pensando em algo na tua vida que você projetou tanto para alcançar. E hoje você está dizendo, não tem jeito, não tem solução. Sabe o que é isto? É o vento. Sabe o que é isto? É o mar revolto. Mas eu te digo uma coisa. Se você entregou de fato a tua vida para Jesus, Jesus não te abandonou. Jesus não está olhando você sofrendo simplesmente porque Ele quer ver você sofrer. Não. Ele está nesta hora dizendo, meu filho, se você me chamar, se você clamar por mim, se você buscar minha presença, eu vou te dar a solução, nesta noite nós vamos orar e você vai clamar por Jesus e você vai sentir no final desta oração que Ele trocou o teu fardo pesado e está te dando um fardo leve nesta noite. Você vai sentir que esta opressão, este peso, este desespero que está no teu coração nesta noite vai cair por terra. Quando você clamar por Ele, quando você disser, Senhor, eu não consigo mais, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso de ti. Abra a mão hoje do teu orgulho. Abra a mão da tua vaidade hoje e diga, Mestre, me socorre porque eu preciso da tua ajuda. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você hoje. E Deus vai entrar com providência na tua casa, na tua família, no teu lar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta família agora. Ora, eu oro por esta pessoa agora, Senhor, que está clamando juntamente comigo, Pai. Senhor, quem sabe Ele está enfrentando um problema igual os discípulos enfrentaram naquela noite. Senhor, Ele está com o barco no meio do mar. Senhor, veio sobre este barco uma grande tempestade. O vento, Senhor, está soprando de tudo que é lado. Pai amado, quem sabe esta pessoa já tentou solucionar este problema. Senhor, quanta água eles já tiraram de dentro do barco. Mas quanto mais água eles estão tirando, mais o barco está se afundando. Senhor, tem pessoas que estão enfrentando, Senhor, um dia mal. Tem pessoa que está enfrentando uma luta, Senhor, que Ele não sabe o que fazer mais. Deus, quantas pessoas que estão no estado de depressão profunda, porque não vê solução para este problema. Senhor, meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade, porque não conseguem, ó Deus amado, ver solução, não conseguem ver uma luz no final do túnel. Senhor, quem sabe, Senhor, meu Deus, o maior problema dEle, o maior problema dela é se esquecer que Ele aceitou o Senhor, que Ele a recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Quem sabe até aqui Ele chegou com luta, chegou com dificuldade. Alguns estão carregando um fardo tão pesado, alguns estão sucumbindo diante da luta, mas nesta noite, Senhor, Ele está jogado aí no chão aos Teus pés. Nesta noite, Ele está abrindo mão, Senhor, meu Deus, dos Seus direitos. Ela está abrindo mão, Senhor, das Suas vaidades. Ele está abrindo mão, Senhor, do Seu achismo e está clamando ao Senhor que tem poder. Senhor, meu Deus, nós podemos remar o nosso barco, mas não temos o poder de mandar o vento se aquietar. Nós temos o poder de tomar em nossas mãos, Senhor, meu Deus, o barco e direcioná-los muitas vezes. Mas tem horas, Senhor, que o mar está tão revolto que nós não temos controle sobre o mar. Mas nós clamamos àquele Deus que tem poder. Nós clamamos ao Jesus que solucionou o problema desses discípulos. Ao mesmo Jesus que disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus, eu quero determinar nesta vida hoje libertação. Eu quero determinar hoje a cura para esta pessoa, Senhor. Esta pessoa, Senhor, que está vivendo embaixo de medicamentos. Esta pessoa que não consegue dormir, Senhor, mais. Esta pessoa que está sofrendo com crise de ansiedade. Senhor, eu declaro libertação para esta vida agora. Eu declaro libertação para esta pessoa agora. Senhor, meu Deus, a este casal, Senhor, que está ao ponto de separação. Esta família que está ao ponto, Senhor, meu Deus, de quem sabe entrar, ó Deus, no processo de separação. Senhor, a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor ajuntou não separa o homem. Senhor, eu quero determinar agora que o Senhor está acalmando esta tempestade. Eu quero determinar agora, Senhor, que o Senhor está dando a ele, trocando o fardo pesado dele pelo fardo leve do Senhor. Senhor, eu quero determinar agora a cura para esta pessoa. Senhor, esta pessoa, Senhor, que foi no médico e o médico não consegue achar a doença. O médico não consegue solucionar o problema, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Eu quero determinar agora, Senhor, que todo este mal, toda esta opressão que está sobre esta vida. Pai querido, quem sabe esta pessoa já pensou também em suicídio, pensou em acabar com a sua vida. Quem sabe o diabo está lançando sobre a mente dele pensamentos ruins, pensamentos que não te agradam. Mas nesta hora está caindo por terra toda a opressão, está caindo por terra todo o pensamento negativo. Senhor, e a Tua luz está entrando nesta casa. Ah, a Tua luz está entrando nesta família, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa recolher agora estas lágrimas. Recolhe agora este clamor desta pessoa, Senhor, socorre ele, socorre ela. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua luz está entrando nesta casa. A Tua luz está entrando nesta família. Ah, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa cumprir nele, cumprir nela o Teu propósito. Que o Senhor possa solucionar este problema, Senhor. E que ele se lembre que o Senhor está no barco. Que o Senhor não vai abandonar ele. Que o Senhor não vai abandonar ela. Em nome de Jesus, Senhor, que no final desta oração, ele se sinta mais leve. Ela se sinta mais leve. Porque o Senhor está acalmando o vento. O Senhor está acalmando o mar. O Senhor está ordenando que o vento cala-te. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu abençoo esta família. Eu abençoo este casamento. Eu abençoo esta vida. Eu repreendo este mal. Mas abençoo esta casa. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, meu Deus. Traz a bonança. Jesus, acalma esta tempestade. E dá a vitória para o Teu filho e para a Tua filha. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Deixe aí nos comentários o Teu nome, o nome da Tua família. Nós estaremos orando e intercedendo por você. Que as ricas bênçãos de Deus te acompanhem. Em nome de Jesus, compartilhe esta oração com alguém que precisa. E com certeza Deus nos dará vitórias. Em nome de Jesus.